Shurima, seu imperador retornou Fala meus combeiros, sejam bem-vindos ao canal Mais Um Combo Aqui é o Lemigui trazendo pra vocês mais um combo Hoje, Shurima e a Terra recebem seu imperador E claro, fica um combo que combina perfeitamente com a campanha pra vocês jogarem Então, já deixa o like e se inscreve por ordens do imperador E vamos pro combo do Azir Trazendo algumas curiosidades pra vocês Vocês sabiam que o Azir foi o primeiro campeão a ter uma habilidade restrita a um ponto Porque ele precisa dos soldados para usar as outras habilidades Outra coisa divertida pra vocês testarem Se o Azir tiver os soldados com ele e você o colocar pra dançar Os soldados vão dançar junto e sincronizado E uma também interessante é que se o inimigo não puder ver o Azir dançando Ele não vai ver os soldados dançando Vamos agora para a história Azir nasceu como o último filho do imperador de Shurima Ele era magro e alto e preferia estudar os documentos da biblioteca de Nasus A treinar com Renekton Um dia, na verdade durante a noite Numa viagem, a caravana real foi atacada por bandidos Azir escapou apenas por se distanciar do acampamento para desenhar as estrelas Quando retornou, percebeu o desgosto de seu pai em saber que apenas ele havia sobrevivido A partir dessa tragédia, é dito que o imperador enlouqueceu e pouco a pouco Shurima foi se perdendo em paranoias de traições constantes vindas de qualquer lugar Durante esse tempo, Azir percebeu sua incapacidade para o combate e decidiu treinar com Renekton Durante esses anos, Azir foi ficando mais maduro à medida que melhorava sua proeza em combate Até que uma nova tragédia assola Shurima Durante uma tempestade, a rainha, seu filho que acabara de nascer e o imperador foram transformados em cinzas por raios que caíam do céu Shurima precisava de um líder e Azir assume o papel Com o novo imperador, Shurima começou a não só se reerguer, como a se expandir e se tornar um império ainda maior Quando o império alcançou o ápice de seu poder, Azir anunciou que passaria pelo ritual da ascensão E que havia chegado a sua hora de assentar-se ao lado de Nasus e Renekton e seus ancestrais gloriosos Mas alguém não estava satisfeito Xerat, que havia sido leal, queria aquele poder E ao arruinar o ritual de ascensão, Shurima foi destruída Depois de incontáveis anos vivenciando a dor e o vazio Azir foi ressuscitado quando o sangue de seus descendentes fora derramado dentro do templo Azir retornou sua forma corpórea E vagou pelas ruínas até encontrar o corpo de uma mulher com um punhal traiçoeiro em suas costas Ele não a conhecia, mas distinguiu os longínquos traços de sua linhagem nela E através desse ato de heroísmo, Azir foi alçado aos céus por uma coluna de fogo E a magia de Shurima o fez renascer, reforjando-o como um ser ascendente Jurando ali que reivindicaria suas terras e retomaria o que havia sido um dia seu império Agora que conhecemos um pouquinho mais sobre o Azir, vamos entrar no nosso combo começando pela raça E vamos de Arakokra Só lembrem de deixá-las com a aparência de falcões como o Azir Lembrando que estou utilizando a do Mordenkine Como traços raciais, nossos atributos serão mais dois em destreza e mais um em carisma Vamos ter o voo, que a gente vai ter movimento de voo igual nosso movimento de caminhada Desde que a gente não use armadura pesada Vamos ter as garras, que farão com que nossos ataques armados sejam 1d6 mais força e causem dano cortante E vamos ter o chamador do vento, que a partir do nosso nível 3 A gente vai poder conjurar a magia rajada de vento uma vez, sem gastar espaços de magia E a partir daí a gente pode usar espaços de magia normalmente Passando para o antecedente, o imperador de Shurima não podia ter outro senão o nobre Sem contar que antes de ser o próprio imperador, ele já era o filho do imperador Como peristas, a gente ganha persuasão e história, o que combina com a história do Azir E ganhamos uma proficiência com o kit de jogo que fica a critério de vocês Vamos ganhar um idioma adicional, que eu acho que Celestial combina demais com ele E o recurso é posição privilegiada Esse recurso vai permitir que a gente tenha acesso a informações, a lugares, a pessoas Que uma pessoa comum não teria, como o nobre da região, um mercador importante Ou acesso a um lugar que a gente não poderia O que é bem legal e combina bem com o Azir Passando para os atributos, eu distribui os atributos padrões da seguinte forma Fazendo agora uma observação rápida Para esse combo aqui, a gente vai utilizar no início ataques à distância Mas, se vocês quiserem utilizar a alabarda do Azir para atacar Vocês vão precisar trocar o atributo de força e destreza Tanto nos traços raciais, quanto nos atributos que eu acabei de mencionar, beleza? Começando o nosso nível 1, vamos em guerreiro Para refletir os nossos treinamentos com o Renekton E a gente já vai escolher as perícias Percepção e Acrobacia Se você escolheu fazer o Azir com força, pegue Atletismo ao invés de Acrobacia Vamos ter proficiência com os testes de resistência de força e constituição E como equipamento inicial, a cota de malha que vocês vão vender E comprar a armadura média que vocês puderem Besta de mão, alabarda, duas machadinhas e o pacote do explorador Passando para as habilidades e games de fato do nosso nível 1 Vamos pegar nosso estilo de luta Para esse combo é arquearia, para a gente melhorar nossos ataques à distância Mas caso você esteja fazendo o Azir de força Pegue o combate com armas grandes Vamos ganhar também o Retomar o Fôlego Que vai permitir que a gente recupere um pouco de pontos de vida Passando para o nível 2, ganhamos o Surto de Ação Permitindo que a gente faça uma ação adicional O que é bem legal Passando para o nível 3, vamos pegar o nosso Arquétipo de Guerreiro E vamos de Cavaleiro do Eco E com isso a gente ganha a Manifestação do Eco Essa habilidade permite que a gente crie uma cópia nossa Que serão os Soldados de Areia que o Azir invoca Só lembrem de fazer a interpretação de que eles não são a cópia sua E essa habilidade ainda permite que a gente troque de lugar com o Soldado Combinando com o Drift do Azir E a gente pode fazer um ataque do lugar do Eco O que também combina com as habilidades do Azir Sem contar que, além de tudo isso, se um alvo sair do range do Eco Do nosso Soldado de Areia A gente também pode fazer um ataque de oportunidade A gente ganha também a Encarnação Liberada Que permite que a gente faça um ataque extra Desde que esse ataque seja feito a partir da posição do Eco O que pra gente também é bem legal e combina bem com o Azir Passando para o nível 4, vamos pegar um Talento E vamos com o Talento Especialista Ele vai aumentar um atributo nosso em mais um A gente vai ganhar Proficiência com uma Perícia E especialização em outra A gente vai aumentar a nossa Destreza Pra deixar ela 16, caso você tenha feito o Azir de Força Pega Força A Arcana E vamos nos especializar em História Pra gente saber tudo o que precisamos fazer pro nosso Ritual de Ascensão Passando para o nível 5, vamos ganhar o nosso Ataque Extra Permitindo agora fazer dois ataques por turno Passando para o nível 6, vamos pegar nosso primeiro aumento de atributo E aumentar nosso Carisma em mais dois Passando para o nível 7, vamos passar pelo Ritual de Ascensão Fazendo uma Multiclasse para Feiticeiro E a gente já tem que escolher qual arquétipo E eu acho que Alma Divina é o que melhor combina E com isso a gente ganha Magia Divina Que vai permitir que a gente possa aprender magias e truques de Clérigo Além dos de Feiticeiro E dentro da Magia Divina, nossa afinidade será a Lei Que vai nos dar a Magia Benção Sem contar que Lei é o que melhor combina com o Azir Além disso, a gente ganha o Favorecido pelos Deuses Que vai permitir que a gente adicione dois D4 Extra Em um ataque ou um teste de resistência Normalmente o suficiente para transformar uma falha em sucesso Vamos ser também nossos Truques e nossas Magias Como Truques, Raio de Fogo, Lâmina da Chama Esverdeada Lâmina Estrondosa e Ilusão Menor E as Magias Absorver Elementos e Escudo Arcano São os que melhor combinam com o Azir Passando para o nível 8, vamos ganhar a Fonte de Magia Que vai nos dar nossos pontos de Feitiçaria e a Conjuração Flexível Por enquanto, a gente só pode usar nossos pontos de Feitiçaria Para transformá-los em espaços de Magia e vice-versa Como Magia Comando Afinal, quando o Imperador comanda, a Terra obedece Passando para o nível 9, vamos ganhar nossas Meta Magias Que são as principais utilizações para os nossos pontos de Feitiçaria E vamos gerir Magia Acelerada e Magia Transmutada Para a gente trocar o dano das Magias E assim combinar melhor com as Areias do Deserto E a Magia que a gente vai pegar é Arma Espiritual Que já é uma Magia que a gente pode trocar o dano Passando para o nível 10, vamos pegar mais um aumento de Atributo Deixando o nosso Carisma no 20 Vamos ganhar também um novo Truque que vamos de Orientação E com Magia Passo Nebuloso Outra forma da gente simular o Drift do Azir Passando para o nível 11, vamos ganhar uma nova Magia E vamos de Espíritos Guardiões A Magia que melhor combina com o Decreto do Imperador Porque além de você poder criar na interpretação vários soldados Que vão ser esses Espíritos que vão dar dano Ela também cria terreno difícil O que para o D&D combina bastante com o que o Azir faz no LoL Que é empurrar e jogar os inimigos para cima Passando para o nível 12, vamos ganhar a Cura Fortalecida Que a gente pode rerolar uma Cura que a gente tenha visto O que é bem legal e combina com os poderes do Azir E como Magia, Bola de Fogo Apesar de no jogo ele não ter uma habilidade que pareça com a Bola de Fogo Pela descrição dele na lore, a gente sabe que ele deve poder fazer algo desse tipo Passando para o nível 13, vamos pegar uma nova Magia E vamos de Muralha de Fogo Passando para o nível 14, vamos pegar outro Talento E dessa vez vamos de Líder Inspirador Essa habilidade é bem forte porque ela permite dar a várias criaturas Incluindo a gente, pontos de vida temporários Igual ao nosso Modificador de Carisma mais o nosso nível É bem forte e dá muito HP extra Passando para o nível 15, vamos pegar a Magia Invocar Celestial Caso a gente queira invocar um Soldado ainda mais forte Ou até mesmo manter dois Soldados Sendo o dessa Magia e a Manifestação do Echo E a gente também vai trocar uma Magia A gente vai tirar a Benção que a gente pegou lá no nosso Level 7 E aqui a gente tem que trocar por outra Magia de Clérigo Então a gente vai pegar Coluna de Chamas Uma Magia que também combina bastante com o Azir Passando para o nível 16, ganhamos uma nova opção de Meta Magia E vamos com a Perseguidora A gente ganha também um novo Truque E vamos de Chama Sagrada, que combina bem com o Azir E como Magia Aurora, uma Magia que pode ser bem interessante Principalmente contra Mortos-Vivos, hein? Passando para o nível 17, vamos ganhar uma nova Magia E vamos de Disfarce de Outro Mundo de Taxa Esse é o motivo por mesmo no combo de D3 a gente pegar a Alabarda Essa Magia vai permitir que a gente consiga atacar Utilizando o nosso Atributo de Conjuração Carisma Então aqui a gente já consegue ir para o corpo a corpo se a gente quiser Passando para o nível 18, vamos voltar a aumentar o Atributo Mas dessa vez vamos aumentar nossa Constituição em mais dois Passando para o nível 19, vamos pegar a Magia Templo dos Deuses A Magia que vai fazer com que a gente reerga Shurima Uma Magia bem interessante que vocês podem usar Principalmente em campanhas Passando para o nível 20, vamos ganhar uma habilidade Que para a gente não serve tanto, é mais para a interpretação Que são as Asas Transcendentais Aqui a gente pode utilizar o Ação Bono para criar asas e a gente voar Mas a gente já tinha nossas próprias asas Então faça uma interpretação que suas asas agora São ainda mais bonitas e mais pomposas Meus combeiros, a Azir me fez uma proposta De que algum de vocês poderia ser aquele que projetaria a nova capital real de Shurima Então, para vocês poderem se candidatar Clique no link da descrição e conhece o Desenhando Sem Dom Que vai permitir vocês apresentarem projetos incríveis de cidades para o Imperador Quem sabe vocês não viram Ascendentes também, hein? E olhe que nem falei que ajuda o canal, é tudo por Shurima Mas agora já comenta aí, curtiram o combo? Eu não imaginava que o Azir tinha uma história tão bem bolada e bem conectada com os outros campeões Tomara que a Riot continue investido nessa criação do universo deles Comenta aí, qual campeão que você mais gosta da história? Não esquece o like, se inscreve no canal e lembrem-se Shurima, seu Imperador retornou